Olha, tem algo errado aqui, tem algo errado aqui Muito bem, então vamos botar a original dele Uma original nossa, usada Essa aqui, vou deixar aí pra pôr no atritão Né, Dias? É verdade Bucha do amortecedor dianteiro Bucha inferior do amortecedor dianteiro Toyota Hilux com 217 mil quilômetros rodados Vai fazer a primeira troca de amortecedor justamente por causa dessa bucha E eu vou repetir a quilometragem 217 mil quilômetros rodados Depois nesse canal vocês ficam Ah, Netão, não existe só Hilux no mundo Você é toyoteiro Ah, eu sou Então eu mostro isso aqui pra você Eu tô mostrando aqui, ó Tô mostrando Aí você me chama de toyoteiro, é isso? Rapaz, será que eu sou toyoteiro mesmo? Eu só mostro uma realidade dos fatos E esse lado aqui que tá até mais ou menos bom, esse aqui, ó Esse aqui tá até mais ou menos bom Mas esse aqui tem um vazamentinho lá na haste, ó Vamos tirar fora, vamos desmontar os amortecedores Vamos dar uma olhada neles Vamos limpar o tanque dessa caminhonete Vamos trocar a bucha de bandeja Vamos dar uma agarrada na orelha dela Daqui a pouco chega a oeste A gente vai conferir o ano e a quilometragem Mas é 217 mil quilômetros E vocês vão confirmar tudo E vão ver tudo isso aqui Fala a verdade 200 mil quilômetros do amortecedor É diferenciado, não é mesmo? Mas vamos lá Conferir tudo isso Puxa a vinheta Senhores e senhores Saltações Campeão 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 O que que eu me falo é o Netão Falamos direto da Aguilf Mecânica 4x4 O Sinob do Mato Grosso E vamos começar mais um VDA 4x4 VDA O seu canal de Kevin Dance Classe A O seu canal preferido O seu canal número 1 Tim Assista ao vídeo E fique fã Toyota Hilux Fazendo mais uma Hiluquesa daquela Esse é o tipo de vídeo Que o Dimas não assiste Ele fica zangado Ele vai dormir A dona ação vai ter que dar umas vassouradas nele Que ele fica dando uma resposta pra todo mundo Fica irritadinho Só vai ficar num vídeo como esse aqui Ele fica tomando vassourada a noite inteira Toyota Hilux Com 217 mil quilômetros Vai tocar amortecedor agora Puxa de bandeja E outras coisas mais Amortecedor que a gente tem que falar isso pra vocês Registrar esse momento Então tá lá Tá lá Vamos lá confirmar Vamos dar uma olhada no serviço Certamente que sim É 221, 217 Se o Dimas conseguiu suportar assistir esse vídeo até aqui Olhem isso A quilometragem é 221,630 221,630 Não é tão Por que você falou 217? Não, 217 foi quando o cliente trocou O óleo Ele se confundiu Então tá aqui ó 221,630 Senhoras e senhores Eita, nóis, hein? Olha lá Hilux 1414 Já falei Melhor ano de Hilux 1415, 1414 Todas são boas 1415, 1414, 1515 Essa safra E essa safra Esses dois anos de Hilux O japonês que projetou Estava no momento transcendental da sua carreira de engenheiro Porque eu vou Estava num momento divino de criação Porque as soluções que ele aplicou nesse veículo Está aqui a prova aqui Certo? E ainda tem calço, tá? Esse calço foi colocado recentemente E o cliente suspeito Que foi justamente ele que estourou a bucha Pode ser Pode ser Estou vendo aqui um Um desencaixe aqui Dessa peça Aqui ó Está vendo aqui? Um desencaixe aqui Vamos tirar fora Para a gente ver Vai o mostrador Bucha de bandeja O cliente vai fazer uma O cliente vai fazer uma geralzona Aqui ó Esse lado aqui está Tudo bem que o elo da mola Com o meio do elo Está virado de frente Mas eu achei meio desencaixado ali Aquela borracha O cliente vai fazer Essa primeira aqui Depois vamos fazer a descarbonização Vamos tirar esse motor fora Para mexer em vazamento Então em breve teremos um Em breve teremos aqui um Um videão Sensacional Dessa Lilux Nevasicamente branca aqui O tanque Senhoras e senhores Vamos tirar o tanque hoje Eu vou ver com ele aqui Se ele já tirou esse tanque alguma vez Vou perguntar para ele Se já levou É a primeira vez Vamos ver com 220 mil quilômetros Como que vai estar sujeiro Claro 220 Se é Que foi Nunca foi lavado antes Tranquilo? Nota 10 Né senhoras e senhores E faz o seguinte A exterminadora estava aqui agora O que o senhor acabou de sair daqui O que o senhor acabou de sair daqui E eu vou botar um vídeo Que eu gravei da exterminadora ali agora Vai lá Assiste o vídeo da exterminadora aí A núclea exterminadora Aquela caminhonetaça Que tem um visual sensacional Cinza Porque toda a Hilux Dá seu para ser cinza Certo? E está aqui ali mesmo Arnold Schwarzenegger Se não pense Fala Arnold aí Arnold O Disseu vai vender O Disseu vai vender Não faça isso Não faça isso Chegou aí o momento ali Que é o meu único carro E eu quero ter um outro carro para uso Comprar um outro carro mais novo Então são fases E aí eu vou presentear Alguém aí Que queira continuar Nessa saga aí E por isso que eu vou colocar A exterminadora à venda E espero que quem fica com ela Também seja muito feliz Assim que eu fui também Exato Aqui nesse canal É só você procurar os vídeos Da Hilux exterminadora Tem vários Tem a revisão Pós compra dela Tem revisão periódica Tem uma garantia que a gente fez Tem troca de radiador Problema de radiador Tem tudo O histórico está aí Beleza Hoje a gente estava com problema Tem um outro vídeo Que ela apareceu Que a gente trocou Regulador de voltagem Esses dias E aqui Hoje senhoras e senhores Ela está com problema De que Do Cabeçó de fio de combustível Retornando Botamos uma marca paralela Que o pessoal veio aqui E fez o maior Pará papá E é uma peça Que eu Andei testando ela Em alguns veículos Né E colocamos o carro Do Disseu Aí meu amigo Piorou Ficou mais Ficou pior A velha Do que a nova Aí o Arnold Dirceu Aqui O Disseu Arnold Aqui ó Olha lá Vamos colocar Original Original Vamos colocar Uma Original E pronto Aqui Original Aqui ó Certo Aqui é original Vamos colocar Essa original E vamos Como eu falei Eu estava falando Para o Disseu ali Agora Camionete está com 24 anos de uso Agora que me dá problema Nesse Nessa bombinha Então assim Camionete Mais duradoura Estamos botando Original Aqui Vamos falar Que essa aqui Dure mais 15 anos Certo Original Original Às vezes Pés de reposição Então essa aqui Vai durar mais 15 anos Então senhoras e senhores A internadora Vai ser O Disseu talvez Vai comprar Outra camionete Não sei Vamos ver Para quem ficar Interessado Nessa internadora Eu vou deixar O contato Do Disseu Olha a paralela Essa é paralela Né China Olha o que o China Trocou aqui Tá vendo Não Não funcionou Não funcionou Não adianta Enfim Vou deixar O contato Do Disseu Na descrição Do vídeo Eu vou colocar Na tela também E aí quem quiser Uma garbosa Para chamar de sur No modelo garbosa Tá aí Camionete revisada Qualquer detalhe De qualquer dúvida Você liga por Disseu E fala com ele Eu não tô ganhando nada Certo Eu não ganho Eu Quando eu faço Eu vendi A Railux Vermelha Eu vendi aquela Triton Branca Eu vendi outra Camionete Para os inscritos Eu não ganho nada Eu não faço nem questão Tá falando Seu quadrado Certo Mas se você quiser Pagar um Jurássico A gente aceita Tá Já Já Aí senhoras e senhores O churrasco É um né O churrasco é de lei Então vamos lá Então tá aí a camionete Que ela vai Com O Silveira não morre mais Tá ligando aqui agora Ó Vou mostrar pro que Seu ligação Tá ligando aqui agora Olha lá Pera ali Impressionante Ele tá ligando Nesse momento Impressionante Senhoras e senhores Impressionante Vou desligar aqui Vou atender o Silveira Pera lá Bom Agora que a gente Acabei de falar com o Silveira Aqui Vamos lá Senhoras e senhores Tá aqui o menino chinês Aqui ó lá Peça nova Filtro novo Qual que era o sintoma Netão O sintoma É que de manhã Tava ruim da partida A partida Fica muito longa Certo Como fica muito longa A partida Força A bateria Entendeu Então o que acontece E aí durante o dia Vinha bombava Aqui e pegava Então se a camionete Tiver ruim de partida E você vier aqui Bombar esse filtro E ele der partida Quase certeza Que o problema Vai estar nessa peça Aqui ó Essa peça aqui ó A gente chama Cabeçote do filtro Tá Ou cabeçote do filtro Ou bombinha do filtro Enfim Tranquilo Então teoricamente O problema vai estar Nessa peça aí Netão Eu assisti o vídeo Eu troquei E não parou O problema Netão E agora Como é que a gente fala De ser o lombo Como é que é Como é que a gente fala Quando o cara Assiste o vídeo E não resolve lá O lombo é de quem O lombo é de quem Comprou O lombo é seu O lombo é seu O lombo é seu Meus amigos O lombo é seu Faz o que você acha Que você deve fazer Você é menor de 18 anos Você não é né Então pronto Pelo amor de Deus Entendeu Que teve um dia O cara pegou E colocou o que ele já No carro dele É o que que era Ele ficou fumaciano Falei O barato sai caro Exatamente Então pronto Senhor e senhores Está aqui Certo Agora que acabou de bombar Vai pegar Na primeira ali Vamos lá Dar uma partida Vamos escutar A melodia Da exterminadora Não existe Som de motor Melhor que esse Não existe Motor a diesel Esse aqui É o melhor som É a melhor sinfonia É impressionante A afinação Desse som Olha Ele está devidamente Em todos os lugares Cada nota musical Ela está devidamente Arranjada Em seu lugar Correspondente Olha isso Tanque removido Primeira vez Que está sendo A remoção do tanque Olha lá A capa está ali O espaço do tanque A colar E o tanque Como vocês sabem O cliente vai querer Assistir o vídeo dele Depois Já nos acompanha Pelo canal Olha aí Olha isso Toda essa sujeira Externa Será tirada Olha 220 mil quilômetros Rodados Uma sujeira Relativamente Baixa É aquilo que eu falo Que é uma manete Bem cuidada Enfim Olha só Porque a gente já viu O tanque tirar Tufo de terra Em cima Então Com menos Kilometragem Que essa agora Que é 220 mil Quilômetros Rodados Olha isso Então vamos fazer A lavagem externa E vamos conferir Um tanque Com 220 mil Como que está Por dentro Essa sujeira Desse tanque Beleza Então vamos lá Vamos conferir O tanque Conferir Mortecedores Daquele Vamos Vamos ver Tudo Interessante Que é o único dono Essa caminheta Que é o único dono Portanto Conhecer ela De ponta a ponta Primeiro toque De amortidores Primeiro De tanques Esse tanque Eu vou Querer registrar Esse momento Aí Quer dizer Não está Tendo como Né Olha lá Olha Olha Para 220 mil Quilômetros Rodados Está ok Olha isso Sujeira Como tem que ser Está lá Sujeira Olha O pescador Está feio O pescador Estava feio Estava quase Tupindo aqui Já Olha aí Bem sujo O pescador Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí E pensar Que essa borra Aqui Nasceu Espontaneamente Aí Né Se desenvolveu Sozinho Ninguém Jogou Nada Aí Dentro Olha aí O que Que vira As bactérias Vão virando Essa massa Sólida Aí Vai entupindo Aqui Deu um pouco Entope Passa Vai Para a linha De combustível Para no filtro Se saturar O filtro Passa Para os Bicos Aí Temos um Problema De bomba E bico Mas Independente Dessa sujeira Como eu estou Falando para vocês 221 mil Quilômetros Rodados Está Um nível Totalmente Aceitável De sujeira Totalmente Aceitável Netão Mas você Manda limpar Com 80 mil Beleza Já ensinei Várias vezes Que você Não administra Pela exceção E sim Pela regra Essa aqui É uma caminhonete De exceção O histórico Dela Eu diria Que abasteceu Sempre postos De qualidade Sempre trocando Cuidando Da qualidade Onde abastece O óleo E vocês Já viram Caminhonete Aqui com 50 Com 20 Com 30 Com Várias Prometragens Com óleo Bem pior Que esse Eu sugiro A média De 80 mil Tranquilamente Fazer uma limpeza Tranquilo Olha lá Mas sempre Tenha sujeira Senhoras e senhores Olha aqui Olha a higienização Certinho né Você ficou Você achou Achou bem razoável Esse nível De sujeira Parece quilometragem Né Ó O nosso inscrito Tá ali Ele pediu Pra não Falei pra ele Dar o depoimento E ele ficou Com vergonha Mas tá ali Tá vendo Foi até Passado Do caminhonete O seguinte Ele falou Pra mim Agora Ele vai confirmar Isso Quando eu assistir O vídeo Ele vai confirmar Aí Nos comentários Ele usa Bardal Sempre Sempre Usando Bardal Sempre Olha Olha a diferença Do tanque Lá Uma das Vontagens Do Bardal Vamos explicar Pra vocês Aqui A pessoa sempre Pergunta Mas essa sujeira Para embaixo Uma das Vontagens É que ele Não deixa Produzir A sujeira Por isso Tem que usar Desde sempre Ou Como eu já Ensinei no canal Após uma Limpeza De tanque Adote O Bardal Que essa Sujeira Vai inibir O nascimento De sujeira Vai inibir A produção Daquela Borra Sujeira E tudo Entenderam O negócio Agora Agora Que tá sujo Você colocar Ele vai Fazer decantação Jogar pra braxa Verdade Mas isso já Tá sujo O problema Não é a ação Do produto O problema É a sujeira Do tanque Não Vamos Vamos Entender A coisa Certa Gente Não é a sujeira Se já tá sujo Primeira coisa Tira a sujeira E use O aditivo Usa O Max S10 O Max Diesel E ele falou Que o Foi uma vez Botou o D600 E disse que a bicha A gente limpou mesmo Mas não põe não O D600 É ultra concentrado Ele botou Diluindo Entendeu? Fique Fique Esse alerta aí Em relação A sujeira De tanque Aí vamos lá Tá aqui A dupla Milionária Pequeno Samurai E aqui ó Fala Seu Lázaro Os Bardal Eu falei É verdade Que eu falei É verdade Cada bacita Nós vai lá E coloca E Assim As vezes eu uso O Max S10 As vezes o Max Nem sempre Você acha o Max S10 Aí eu uso o Max Não é S10 Mas o Max E já coloquei O D600 Que é o Agro Protetivo Exato Coloquei esses dias atrás Mas deu uma diferença grande Mas junto Com o Max Eu uso direto o Max Beleza? Show de bola Obrigadão Tamo junto E claro O seu jornal Falou assim Ah mas você não estourou Só a bucha Eu falei Não Com 200 mil quilômetros Perde a ação Ó aqui ó A gente abaixou Esse usado Ó lá Primeira haste Já estava se rompendo Aqui ó A haste E a ação zero A bucha estourada E o novo ó Com a mão só Você baixa aqui ó Não Aí olha Olha lá Ele vai subindo Ó lá O novo tem ação E esse aqui pra baixar Você baixa Uma mão com a suco Pra baixar Olha lá Uma mão com a suco Esse aqui ó Além de ser Você tem que Fazer muita força Pra baixar Ele tem ação Então por mais que o amortecedor As vezes Não tenha Uma Uma Um vazamento Alguma coisa Ele perde a ação E claro Ó lá A haste Quase Se rompendo Vai desgastando Isso é Normal Beleza Então tá aqui ó Caiaba Já falei pra vocês Aqui na Águia Automecano A gente usa e recomenda A amortecedor de caiaba Certo Japonês Medi em Japão Qualidade de Toyota Nível Toyota de qualidade Tanto é que a Toyota É dona da caiaba Da maior parte das ações E a bandeja É no protocolo Águia Maneja lavada Buxas novas Feito aqui o serviço No padrão Que vocês já conhecem aqui Acabei Deu certo de pegar ele ali Tá acompanhando o serviço Eu já falei pra vocês O cliente quiser acompanhar o serviço Tá na liberdade lá Estamos ficando pra ele Negócio da mola ali Aquela mola que eu mostrei Ela tá estranha mesmo Vamos descobrir Por que que ela tá estranha Eu falo No decorrer do vídeo E como eu falei pra vocês O cliente quer acompanhar o serviço Tá lá Acompanha tranquilamente E até bom que acompanha Porque esse negócio da mola aí Ele tá vendo ao vivo E a coisa Tá inloco Vendo e acompanhando E fala Vamos ver essa mola Ele também tem que tocar Esse par de molas aí Beleza? É Protocolo Águia Senhoras e senhores Mola removida E olha isso aqui Olha isso aqui Pequeno Sambra Você tá fera hein Ele falou que essa mola Tava sem ação A mola Não tem mais ação Olha lá Mola solta no amortecedor Primeira vez que eu tô vendo isso aqui Olha Aquele vazamento do amortecedor Que eu falei pra vocês Que tinha Tá vendo aqui Olha aqui É realmente o problema aqui é mola Vai ter que pôr um par de molas aqui Não tem jeito não Essa mola não dá mais pra usar não Solta 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 Vamos ter que corrigir esse kit A altura aqui também Algumas coisas que ele tá fora Do nosso jeito de fazer Mexe aqui Mexe com as mãos ali Que eu tô com a mão Uma só não dá pra Ó Parece como o senhor Quebrado Não, não tá Senão isso é pra cima aqui Não, não sai não Olha lá Deixa eu tirar a forma Pra gente ver isso aí Vamos desmontar aqui Senhoras e senhores O Jonathan agarrado na orelha Ele quer dar um talento Fica até ruim de desmontar o almocedor Porque não tem pressão da mola Aí Já viu isso aí Desmontar o almocedor de caminhonete Sem saca-mola Sem colhedor de mola Então Primeira vez aí pra vocês Ó Ó Montedor sem ação também Aqui já botaram a gambiarra ali no Ó Aumentaram o buraco, né? É, vou ter que corrigir agora aqui Vou ter que dar uma correção Nessa montagem de almocedor aqui Olha aí Olha lá Duas molas Vai ter que trocar a mola Não tem jeito Não quero criticar o serviço de ninguém Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma diferença do protocolo agarrado Nesse kit altura, por exemplo A cabeça do parafuso A gente corta um pouco Ela abaixa ela um pouco Pra ficar nesse nível aqui Mais ou menos Ó A cabeça do parafuso Que tá aqui Fica próximo desse nível aqui Próximo, certo? Pra não acontecer isso aqui, ó Estragar essa guarnição Olha lá E aí Apoia totalmente aqui, ó Ficar só a cabeça do parafuso Fica apoiando só na cabeça do parafuso Vira fonte de ruído E coisa do tipo E aqui a coifa da direção Também dela ali vai ser trocada A caixa Infelizmente já foi agredida Já foi atingida a caixa Porque a coifa tava furada E entrou terra dentro Deixa eu mostrar lá pra vocês Aqui, ó O menino chinês já tava limpando a caixa, certo? Ó Tava toda suja aqui, ó Já até limpou Por exemplo Aqui foi feita essa troca dessa coifa Mas quem trocou Não limpou, ó Deixou tudo sujo Aí a impressão que dá Que continua o vazamento Olha lá Olha a sujeira aqui, ó Não limpou o semieixo Também eu não sei a data Que foi feita essa troca aqui Mas essa jogada de graça aqui Eu diria que tá desde quando Tava furada a coifa Então da caixa de direção, ó Essa coifa tá rasgada E desse lado aqui Não tá rasgado Mas tá com vazamento Na caixa de direção, ó Olha lá Então aqui Tem que tirar essa caixa fora Mas ele não vai poder fazer agora Vamos colocar só essa coifa nova E quando você fazer a grande revisão dela Tocar reparo da caixa Ou trocar a caixa Se a caixa for original Tem reparo, corteco pra usar Desde que dê pra usar o reparo Não dá pra usar o reparo Aí tem que trocar a caixa, beleza? Então são pequenos detalhes Na troca dessa coifa, por exemplo Aqui, ó Olha a limpeza aqui Nós estamos na caixa de direção Em comparação com aquilo E aqui do kit altura Que também tá muito alto Esse kit altura Vou até comentar com ele também Sobre isso Se ele quer colocar o mais baixo aqui Tá muito alto Na minha opinião Pode dar problema Na parte de suspensão Pode não Com certeza, né? Mas vamos lá Ué! Essa Hilux tem três molas? Eita Hilux Graduada Tem três molas Olha aí, Dimas É Tá bom Senhoras e senhores Lembra aquela mola Que tava com fogo Que eu mostrei durante o vídeo É essa aqui, ó Essas duas molas aqui Uma é da caminhonete Uma é nossa aqui Das nossas peças usadas boas Olha a diferença de altura Dois dedos de diferença Na altura aqui, ó Dois dedos O que acontece? Por algum motivo Que a gente tá tentando entender Colocaram uma mola original Na caminhonete E colocaram uma paralela Eles não sabem Eles não mandaram fazer isso Estão suspeitando Que do dia que instalaram Esse kit altura A pessoa lá Talvez se confundir Com a de outra caminhonete Enfim É por isso que tava Aquela irregularidade Que eu mostrei durante o vídeo Olha, tem algo errado aqui Tem algo errado aqui Muito bem Então eu vou botar A original dele Uma original nossa Usada Essa aqui Vou deixar aí Pra pôr no atritão Né, Dimas? Olha a diferença de altura Não sei se no vídeo Tá dando pra ver a diferença Mas dá doideira Assim, ó E vende como peça Gente, tem algumas peças Que não dá, né? Tem algumas peças Que infelizmente Não dá pra ser original Mas vamos Já tá resolvendo aqui Os amortecedores novos Estão ali Ó, milionário montando amortecedor novo Aqui agora Caiaba E aqui Óleo diesel novo Que eu já ensinei pra vocês Quando se lava o tanque É necessário fazer o descarte Do combustível Que tava lá dentro E colocar o combustível Novo Isso é obrigatório Tá? Se o seu tanque tiver Cheio Aí você faz o que? Você não Se você não tiver disposto A Desfazer Descartar o óleo diesel Então não lava Não fala assim Ah, eu vou pegar esse óleo aqui E vou colocar na máquina Vou levar pra fazenda Vou Vou coar num pano Quem lembra daquele Peneirar o óleo usado do câmbio? Quem lembra daquela história? Quem lembra daquilo? De dizer que Rai Lux Corolla não se coloca óleo novo O uso original peneirado Óleo 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 original peneirado São pessoas assim que estão na internet dando ideia Estão falando Cuidando o conselho E a gente acredita Por que a gente que acredita Às vezes Num cara desse Que falou pra coar óleo Não acredita em mim Que eu falo pra descartar Porque é mais barato Toda vez que você Recebe um conselho Que você vai economizar dinheiro Você tende a acreditar nele Se você for dinheirista Se você não quiser o melhor pro seu carro Na hora que você quer o melhor pro seu carro Entende que o melhor é mais caro Quando você faz churrasco na sua casa Eu tenho certeza que você não compra ponta de agulha Tenho certeza Carne de pescoço Você compra carne de pescoço pra sua família No dia do churrasco? Você não compra Você compra o que? Picanha, conta filé, o carro... Gravação recebida Ligação interrompida Tá vendo? Você vai falar do Zeba Do Zeba não Do dinheirista Até que o pessoal Quer ligação Tem ligação Mas enfim Se você quer o melhor pro seu carro Então É a Kiaga com o mecânico Se você acha que pode ficar de qualquer maneira Aí Escute esses conselhos do Zeba Gente Você tem que ouvir conselhos na internet De pessoas que tem Que tem algo A perder Vamos dizer assim Agora quem não tem nada a perder Usa um nickname falso e tudo Usa um avatar Você vai ficar ouvindo esse tipo de conselho? Aí você quer que dê errado na sua vida, né? Aí não tem como Por isso Tem que ter valores Faltar na sua vida em valores E não em Valores reais Valores morais Os intangíveis Onde traço e ferrugem não corrói Agora Valor monetário O guio metal Esse traço e ferrugem não corrói E você nunca se satisfaz com ele Beleza? Senhoras e senhores Aquilo que eu falei pra vocês Olha aqui, ó Olha o parafuso novo Que a gente colocou aqui A altura da cabeça Da altura Do apoio aqui no prato, ó Estão vendo? A mesma altura E não o parafuso Aquela cabeça Aquela cachopa aqui Que fica duro torto Olha o menino chinês ali Preparando pra dar um talento Na cabeça do parafuso Assim que ele terminar ali A gente vai Olha o perício aqui, ó Serviço periciado Agora, olha aí Faltou a boina Cadê a boina do perito? Olha aí Olha o parafuso ali, ó O outro parafuso Tá lá E aí Serviço periciado Periciado Olha aí, ó Pequenas diferenças Pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Não é só colocar aqui De altura Esse segredo Eu não podia contar, né, Estinda? Esse segredo Eu não podia contar, né? Nossa Mas é para os inscritos Entenderem Que todo serviço Tem a manha do profissional Todo, senhoras e senhores Não entra não Não entra Essa instrução não Melhor Para o próximo anácio Não se lasca Tá ligado, né? O cliente optou Por ficar com Mesmo que de altura dele Por causa do tamanho do pneu Mas olha a diferença Aqui agora, senhoras e senhores Olha aí Cabeça lixada, tá vendo? Para ficar na altura Do apoio aí Para que na hora De colocar essa guarnição Aqui, ó Ela é apoia Fica apoiado Cem por cento Olha lá Tá vendo? Fica apoiado Cem por cento Ó, e ela tem a cabeça No lugar certinho aqui De encaixar Ó Ela tem o lugar O alojamento certinho Aqui, ó Da cabeça Aqui, tá vendo? Então se você Só se encaixar aqui Ó Voa lá Olha lá Aí Essa guarnição Ela apoia Totalmente aqui Na face Do prato Beleza? Ela apoia totalmente Aqui na face do prato Até que de altura Tem as ciências Até que de altura Tem ciência Para montar Tá vendo? Quem mais tem tipo Do que ele mesmo Filho de Dona Salete Tá fazendo balanceamento Ó o perito aí Tá fazendo balanceamento Do protocolo águia E aqui ó Vai botar o Max Diesel Agora No tanque E o cliente aqui Ele veio aqui Me lembrou De um detalhe Ele falou que Toda vez chegava Meio tanque A caminhonete Dava problema Meio tanque Ô Lázaro Qual que era o problema Mesmo que dava Meio tanque Ela ficava O suspiro Não É o sintoma Da caminhonete Qual que era? O suspiro Quando tá trancado Ele dá sucção Aí do meio tanque Pra baixo Isso Quando eu ia dar partida Ela não dava partida Girava, girava E não pegava Eu ia lá Abrir a boca do tanque Ele dava o barulho De sucção Aí eu ia lá Dar partida E pegava normal Mas o suspiro Já era trancado E quando tirou O suspiro aqui Agora Trancado mesmo A gente confirmou Que tava trancado É isso? Exatamente Exatamente Vai ficar 100% 110 Ele que me lembrou Que falou Não esquece de falar Do tanque Esse que era o sintoma Que tava Senhoras e senhores Meio tanque A caminhonete Não dava mais partida Soltava o tanque Fazia aquele barulho De gás Esse princípio Aquele princípio Da lata de azeite Eu desconfiei Esse sintoma Porque toda vez Que eu ia abastecer Quando eu ia abrir Ela Ela dava aquele barulho De pressão De sucção Aí eu Imaginei Que era o suspiro E que quando ela Falava a partida Eu pensei Eu vou lá E abro Ele vai voltar normal Eu ia lá Abrir Ela pegava na hora Show de bola Sensação Agora Está Está Com desenvoltura Agora Não queria falar Agora Vai fazer o vídeo Sozinho Já Olha aí Como não Podia deixar de ser Protocolar No balanceamento Lavagem de rodas Para balancear Tem um aqui Tem outra lá As outras estão ali No canto Ali Olha lá E assim Vai fazendo Beleza Como eu estava Explicando aqui É aquela mesma O princípio Das latas de azeite Quem lembra Quando azeite Vinha em lata Hoje está difícil Ter azeite em lata Hoje é só plástico E vidro Azeite mesmo Não Ainda tem uns azeite Em lata Lavioreteiro Se não me engano É lata Não importa Se você furar Só um lado Da lata E tentar virar No prato Ali na salada Sai só um pinguinho Se você furar Os dois lados Aí aumenta O fluxo do azeite Que um furo só Ele O ar O ar fica preso Lá dentro Cria uma câmera de vácuo Não sai o líquido Mesma coisa ali no tanque Quando o suspiro Está trancado No caso do Lázaro Aqui Do João Lázaro A cabinete Ficava ruim de pegar Quando meio tanque Por quê? Por causa Trancava Naquele mesmo O princípio Da lata de azeite E o óleo Não ia para a bomba Forçava a bomba de alta Forçava todo o sistema A gente aproveitou Limpou o suspiro Tudo Daqui uns dias Vamos fazer um pós-venda Para ele Perguntar se resolveu O problema Do ficar meio tanque E ficar ruim de partida Vamos ver isso aí Beleza senhores Faça você Essa experiência em casa Vai no mercado Compre uma lata de azeite E fura só Um dos lados da lata E hoje em dia A lata de azeite Ela vem com aquele Bico dosador Nossa Não existe mais Como antigamente Você tinha que furar a lata E tudo Então fura Não abre o bico dosador Fura a lata de um canto E vira ela E depois você fura do outro lado Que você vai ver a diferença Que vai dar no fluxo do azeite Beleza O óleo de soja liso É puro Clarinho Leve Saudável Não faz fumaça Nem deixa cheio Filho de dona Salete O menino mais Chinês Do mundo Senhor senhores Tá aqui Ô China Pega na mola Mostra que ela tá firme Agora Deixa eu afastar um pouco Ó Tá vendo Não mexe mais É assim que tem que ser A montagem da mola Tem que ser assim Ela tem que ter pressão Aqui na bancada Você tem que usar O saca-mola O encolhidor de mola Pra encolher ela Pra tirar a pressão Vocês viram Como é que essa mola Tava totalmente bamba Também Dois dedos Depende da altura Que pressão que vai dar Mas então tá aqui Agora tá certo Botou uma mola Boa Usar No original Boa Tá aí ó Firmou o pulso Ó Com a mão só Mexi assim ó Você mexe o amortidor Mas não mexe a mola Aí ó Você garra na orelha Aqui ó E não vai ó Agora tá 100% Beleza né senhoras e senhores Nota 10 né Vou resumir em uma palavra Nota 10 Como não podia deixar de ser Vamos encerrar o vídeo Fazendo alinhamento O vídeo não né O serviço Fazendo alinhamento Não é mesmo Olha lá Olha a altura dessa Hilux aí Show de bola né senhoras e senhores Agora as molas estão devidamente encaixadas Esse detalhe do parafuso Você gostou Olha o encaixe lá agora Quem lembra a diferença lá no começo E olha a diferença do encaixe aqui agora Olha lá Vou até dar um zoom lá ó Ó Ó o encaixe aqui ó É meu amigo Se você não tem as manhas não entra não Se o auxílio de um profissional hein Não entra não Ó esse lado aqui ó Lembra como é que tava Então olha lá como é que tá Encaixadinho ó Show de bola né senhoras e senhores Então é assim que funciona Beleza Fazendo alinhamento agora Sensacional Quero mandar um abraço aqui com o meu amigo Todo de um agarrado na orelha do protocolar com açúcar E ele já falou que vai mandar essa caminhonete pra cá Então em breve Ó o Goiânio Então tá aí Show de bola Aia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço So Eある E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho